Música de Abertura Eu não trago murder aqui no canal, porque, sei lá Não tava afim de trazer, então eu tava trazendo Mas, por que que eu tô com a conta Do Luiz, mano? Ah, mano Ah, mano Porra, eu vou pegar com a conta do Luiz Mesmo, bom, pra quem não sabe, ele tá aqui Em casa, né, ele tá ficando aqui alguns dias Até a casa da ADR ficar pronta aí, né Galinha, vai ser um negócio bem bacana Então, meu, se você tá ansioso pra ver Tudo isso que tá acontecendo, quer mais vlogs Quer ver a casa, quer ver tudo Aí, mano, deixa aí nos comentários E também, mano, deixa aquele likezão monstro Beleza? Então, velho, eu vou entrar aqui na partidinha E quando eu entrar, eu volto E tem outro Luiz aqui, ué, 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 ué Bom, já entrei aqui na partidinha E, ó, tem um barquinho, um barquinho, um barquinho Um barquinho, um barquinho Eu queria um barquinho, eu queria um barquinho Ah, mano, ah, mano Bom, a galera tá falando que a casa do Coisa vai ser gigantesca, tá ligado? Vai ser gigantesca Vai dar na hora, a casa da DR Vai ser igual essa daqui, ó Essa daqui é a casa da DR Mostrando pra vocês Mostrando pra vocês aqui, ó A casinha da DR Olha lá, olha lá Tô brincando Imagina se é uma casinha assim, mano Tipo, só isso, tá ligado? Eu... Ó, tem um Goku Ó, 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 ó Ó, você parece comigo Mas você não é eu, não Ó, o cara tem arma aqui Meu Deus do céu, ele tem arma Ele tem arma Meu Deus do céu, cara Eu vou ficar perto desse cara aqui, mano Que se o cara matar ele Eu já pego a arma dele e pegue Pegue Tá, os caras tão me seguindo Não, ai Não tinha um fragmento ali Aff Aff, eu não peguei o fragmentozinho, mano Tá, tá, tá Calma, 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 calma Calma O cara vai me dar fragmento Boa, boa Obrigado Obrigado Ô, BG Ô, BG Eu tenho Ah, calma Esse cara tem arma Ai, meu Deus Não, não, não Ai, o que você não atirou, velho Atira, Goku Mata Vai, Goku Vai, Goku Vai, meu Deus Vai, Goku Pelo amor de Deus Mata esse cara, velho Mata esse cara, meu Deus do céu Goku Goku Goku, salva nós Ah, Goku Goku foi pra jogo Foi pra jogo, Goku Bom, vamos lá pra segunda parte de dia Oi, tá nevando Bagulho louco Oi, Luiz Olha, eu sou o Marderginho, Luiz O que eu faço? Quer, quer, quer jogar? Você quer estratégia? Ah Eu vou te ensinar a estratégia do sapi Ó, eu tô de Luizinho aqui, ó Tá de Luizinho, tá de eu? Eu tô do C Ó, faz o seguinte Você vai, ó Você tá vendo que tem bastante inscrito aqui, né? Sim Ó, você vai fazer o seguinte Olha isso Então todo mundo vai estar Todo mundo atrás de ti Certo Vai ali pra uns lugarzinhos Bem, bem, bem mocadinho Bem mocadinho Onde não tem saída Assim, ó Bem longe Aí dentro dessas cavernas Procura um lugar que não tem saída Quando todo mundo tiver querendo bater print contigo Tu pô, 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 pô Ah, então você é desse Olha lá o outro Luizinho Ah, mano Se um gerou, imagina dois Eu tô com um sprint aqui? Não, né? Não sei Leva aí pra morte Vou deixar você jogar Quero ver se representar Eu nunca perdi de murder Ah, não Nunca perdi de murder Todo mundo aqui sabe Que eu não perdi de murder nunca Vou ficar aqui no cantinho Eu vou ter que matar você mesmo, Luiz Vai Leva todo mundo pro cantinho Vem aqui Ai, ali o gunner Leva o gunner pra jogo Vou levar o gunner pro jogo? Primeiro leva o gunner pra jogo O gunner ali, ó Primeira gunner Primeira gunner Ai, como que eu vou morrer? Nossa, tá todo mundo aqui Vai lá e depois mata todo mundo Mata todo mundo ali, ó Pega a faquinha Primeira gunner Um, pra jogo Dois pra jogo Três pra jogo Deixa eu pegar a arma Deixa eu pegar a arma Quatro pra jogo Cadê? 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 Vem, vem, vem Outro pra jogo Meu Deus, ó Ó os caras ali, Luiz Ó lá, ó lá, ó lá A faquinha na mão Ai Eles já viram que é Luiz, eu vou matar você mesmo, Luiz Ó Faz jogo Jogo Ó Eu achei que isso aqui era um player, mano Eu achei que ele era um player, Luiz Ah Ele é inscrito hacker, olha ali, ele falou Luiz, eu sou um inscrito hacker Ah, e aí? Taca, taca a faquinha dele ali em cima quando ele ficar parado Ah, mano Qual que é a graça de brincar assim, mano? Tchau, panda Só tem quem? Nossa, tem um monte ainda Por que você fez ele? Vai tipo Ô, tu é muito ruim Tu é muito ruim Tu é muito ruim Tu é muito ruim Tipo, tu é muito ruim Tipo, muito ruim Tipo, muito ruim, Wolf Você é muito ruim Você é muito ruim Só comentar, galera Wolf, você é muito ruim Vai treinar porque você é muito ruim Você é muito ruim Tipo, do nível mais ruim de ruindade Você é o ruim Entendeu? Hum Você é muito ruim Você, tipo, você bate o recorde de ser ruim Hum Você tá no Guinness Book Assim, ó Ruim de ser murder Ruim de jogando Você é o campeão Você procura ruim no dicionário Tem uma foto tua lá Mano, para de entender Olha aqui como vai ser a casa, Luiz Imagina ser uma casa assim Bosseleiro, mano Você mora aí não Você é leiro, Luiz Por quê? Porque você é ruim no Guinness Você não vai falar mais comigo? Não, eu te amo Você vai Ele dormiu, mano Tá, vai Vamos lá Ó, tem um papai Meu Deus do céu Ó, eu tô bravo com você Tô bravo com você, Gunner Você foi o Gunner Você me matou Não, na verdade Sua arma me matou Eu tô bem triste Tá, vamos pegar esses scrap logo Eu sou muito ruim de pegar esse scrap, Luiz Fala comigo Não vai falar comigo, não? Você não vai falar comigo, não? Luiz Ele tá me ignorando Ele tá falando com as novinhas no WhatsApp Vai lá no Twitter dele Pergunte o que ele tá falando com as novinhas Vocês estão com ciúme dele Tô ligado Tô ligado Tô ligado Ô, Luiz Fala comigo Quando você ganhar um murder Você matar um murder Ou você for alguma coisa de importante Se é importante na partida Você pode me chamar Ah, até lá eu não posso Tá Hã Hã Ai, meu Deus do céu Tá Vamos achar scrap, velho Ô, eu não tô achando nenhuma scrap também Ó, o joguinho tá contra mim Tá aqui Aqui uma scrapzinha Ô, tem duas já Ó, lá, lá Ó, uma Duas Ai, certeza que esse cara aqui é o murder Certeza que esse cara é o murder Tenho quase certeza que ele é o murder Esse cara aqui Quase certeza Tá Vamos achar mais scrapzinho Ai, cadê o scrapzinho? Cadê o scrapzinho? Pô, foi scrap Ô, Luiz Dá uns scrap aí, Luiz Luiz Sou inscrito Tem um scrap Ele não tá falando comigo mesmo, mano Esse cara é o murder Certeza 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 Ai, eu falei Eu falei Eu falei Ah, mano Mataram o C, Luiz Ô, Luiz Mataram o C, Luiz Ele não tá falando com Tá bom Eu supero Eu supero Eu supero Uh, lá, lá Parece que alguém é o gunner Uh, uh, uh Tá, eu vou ficar em cima da casinha, mano Isso é só vigiando Você tá com cara de murder, cara Será que eu... Não dá vontade de tirar a luz Tá, eu vou subir aqui Cadê? Ah, é aqui, ó Sempre esses caras aqui Eu acho que eles são o... Ai, achei Uh, fala comigo Fala comigo Agora vai ter que falar comigo Vai ter que falar comigo Eu quero elogios Eu quero elogios Eu quero elogios Vai, eu quero elogios Cadê? 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 Venha me elogiar Venha me elogiar Ele foi embora Ha, 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 ha Ai, meu Deus do céu Eu sou obrigado a ver isso ainda Tá Nossa, tem 19 players na sala Meu pai amado Caraca, velho Tá Vamos pra chegar o último partidinho aqui Meu Vamos lá Vamos ver o que a gente vai ser agora Provavelmente inocente, né, velho Vamos ver Tá, inocente Beleza Nossa, parece que eu tô com speed, mano Nossa, você é louco, tio Você é louco, cachoeira Você é louco, cachoeira Tá Vamos dar uma bisoiada aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa, parece que eu tô com speed, mano Tá, vamos dar uma olhada aqui Tá Uma escrape a gente já pegou Olha os caras falando que o Luiz Ô Luiz, tá falando que você é a estrelinha aqui Você é a estrelinha Ai, que que foi? Quem matou? Quem matou quem? É esse cara aqui Tenho certeza Ou esse Ou esse Ou esse Eu tenho quase certeza que aquele cara ali Calma, 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 calma Vamos pegar, vamos pegar Ai, eu quero ir lá pra dentro Eu não sei, eu não lembro pra onde que vai Aqui vai, não Aqui não vai também Ai, meu Deus do céu Eu vou ficar perdido nesse trem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, chafá Meu Deus do céu Eu não acho nenhuma scrap Nenhuma, nenhuma Na verdade eu achei uma já, né Mas não acho mais nenhuma Nenhuma Acho que o jogo falou Só vai ter uma scrap hoje Caramba Tá Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Meu, não tem nada, velho Aqui Ah, ganharam Ganharam Eu não fiz nada A partidinha inteira Ah, mano Vamos jogar aqui a última partidinha Bonitinha Luiz Bigodinho Chavoso Olha os caras comentando Aê, ô Bigodinho Chavoso Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, mano Agora nós temos que ganhar, velho Nós temos que fazer alguma coisa aqui Tá Que Que Tá, vamos tentar Mano, tem muita gente na sala, velho Tá muito complicado de achar esse scrap, mano A galera tá pegando muito Olha lá Olha lá o cara Olha lá o carinha, mano Vocês viram quem que é o negócio? Quem que é o cara? Eu não lembro Ai É um cara só Que susto Ele tava por aqui, meu Ele tava por aqui Calma, calma, calma Que eu vi ele Eu vi ele Eu vi ele Calma Calma que eu vou pegar Ai, é esse cara Certeza Três É que aquele cara Ai, meu Deus Ai, corre Corre, 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 corre Ah, mano Ah, mano O cara meteu o louco, mano O cara meteu o louco em todo mundo, mano Nossa Tá Vamos lá Vamos aqui Mais um minho Ó aqui, ó Ó, ó, ó Isso daqui vai ser a casa da DR, ó galera Aqui, ó, ó, ó Tô brincando Imagina morar num lugarzinho assim, véi Bagulho louco Ó, ó, ó A casinha da DR Aqui, ó Isso daqui é o quartinho do Luiz Esse daqui é o quartinho do Pog Esse daqui é o Pog É um Pokémon, tá ligado? Brincando, não é não Eu sou um Pokémon Eu sou um Pokémon sinistro Beleza, tá? Deixa eu ver o que tem pra cá Meu, eu tô com medo, véi Ó, uma scrapzinha Beleza Uma scrapzinha pra nóis Ah, pra jogo Pra jogo Beleza Vamos ver o que tem mais pra cá Hum Hum Ai Tem uma arma aqui Fica vendo Ai, eu errei Ai, eu matei o errado Nossa, eu dei mim na missão, mano Ah não, minha arminha Ah, minha arminha Dá uma arminha Dá uma arminha Por favor Por favor Me dá uma arminha Por favor Por favor Me dá uma arminha Por favor Ah, mano Ele atirou no outro, mano Pera Faltam 30 segundinhos Protege a arminha Protege a arminha Nós tá bebão Nós tá bebinho Eu e o escritinho Eu e o escritinho Uou 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 20 segundos, mano 20 segundos Fica no shift Fica no shift, cara Fica no shift Ele Por que mundo Por que escrito Por que, meu Por que, por que, por que Porque a gente é mal, mano A gente foi mal Olha lá 9 segundinhos Quem que é o murk, cara Falou Samu Ah, não Ah, não Mano A minha arminha Tava lá Bando A minha arminha Tava lá Bando A minha arminha Tava lá Ah, que triste Ai, me deu a arma Que fofo Eu não posso pegar a arma mais Eu não posso pegar essa mais Essa não vai Essa não vai Nossa, agora eu vou fazer minha arma 8 É o Samuka O Gunner O murder Na verdade Tá Como que é a skin dele É um cara Meio preto Calma Ó, os caras mataram Boa Boa Os caras mataram Nossa, velho Essa partida foi muito louca, velho Bom Galerinha Se você gostou Desse murderzinho aqui Deixe aquele like Favorito aí embaixo Beleza E se você gostou mais ainda Deixe aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza Então é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram E no Zepchat Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau